Marcão tá com preguiça, ele Torce um cara grande e abraça por trás e agacha melhor Agacha muito melhor Fala galera, Marcos Wigernald, também conhecido como Marcão dos Venenos Hoje, olha lá, hoje nós temos um treino Com esses dois aí, ó, mais um ali também Leg Day Tá me chamando pra um Leg Day, né, eu acho assim, hoje não era pra ser Leg Day Claro que era, pai Claro que não Claro que era, é um ponto fraco, vamos ter que treinar aí o Leg Day Mas, como ele disse, ponto fraco do vovô, ponto fraco meu também O meu é o posterior, precisa trabalhar, a gente pode fazer tipo, às vezes focado no posterior Começa um aqui pesadão, de agachar o rack ou o leg ou o agachamento ali Depois dá um foco no posterior Depois a gente sobe e faz extensor flexão Flexão posterior e cabuloso Então é isso galera, então vamos Leg Day, então, com anilha fake Então Leg Day, acompanha aí ó, vovô Maromba, bodybuilder, competiu, ah e tem esse detalhe, competiu ontem Tamanho um pouquinho fraco pra encarar essas duas feras desse tamanho, vamos ver o que a gente pode fazer com eles, vamos pegar pra valer O vovô fraco é eu forte, isso aí eu já tenho certeza de ser E eu tô voltando né, tava com meus problemas aí, mas já tô treinando tranquilo, já rolou ontem um desafio A gente pegou 200 quilos no terra lá, isso aí é o tranquilo do Marcão É detalhe, de carne e gravata hein Mais chique Não podemos esquecer da gravata não hein Então é isso aí galera, vambora, treinão, domingo, é nóis O Marcão tá com preguiça, ele quer, eu sabia que ele escolheria isso aqui É domingo Eu sabia que você ia escolher essa máquina, pai, que ela é a mais fácil Por isso que agachamento nenhum É, não tem Não tem, não tem ele pior que agachamento, então já acaba que o que sobrar, sobrou Faz leg, faz tensora Vambora Quero me ferrar Essa foi foda, ele tá querendo te arrebentar, te detonar Ô, o que que são que dormiu essa manhã? Tem muito tempo que eu não faço um agachamento E detalhe, fez terra ontem É o seguinte, é porque ele tá chateado que ontem perdeu Não, mas eu não quero ganhar Na elegância Então, mas hoje eu não quero ganhar Ele perdeu na elegância e agora ele tá querendo descontar no agachamento Que ele sabe que ele tá fazendo agachamento muito bom Não tô, não tô, não tô fazendo agachamento muito Tá, sentindo a última vez que eu vi você fazendo agachamento Tá pegando o cheiro de vingança mesmo Tá pegando o mesmo muito bom Tá com gostinho de vingança aí, hein Tá que tá feliz E o vovô nem se faz, o vovô pega a piaça pra caralho no agachamento Vai sobrar pra mim O vovô agachamento vão descobrir agora, hein Vai sobrar pra mim, hein Posso campeonato é foda Marcão, pra perder em casa não, hein, cara Perder em casa é... nunca perdeu em casa Isso que eu queria favorecer pra mim, né Só aqui na academia, o cara sacanho ficando de cueca, vinha Ué Você vai treinar braço, você não saca o braço? Eu vou treinar perna, eu saco a perna Se eu fizer isso aí no Smart Fit, eu vou ser expulso Imagina, a perna tá boa, vinha Pelo amor de Deus, eu tava na cara aqui, pessoal Pelo amor de Deus Eu preciso dessa parte, o que que você faz pra ficar com essa parte de cima, Marcão? É, flexor, flexor Deitado ou sentado? Todos Faço os três Mas você acha que pega mais do que fazer, tipo assim, hack e esses exercícios? Posterior sim Porque olha aqui, o meu aqui, ó, quadríceps fica até bom Mas o posterior aqui, ele não sai tanto, tá vendo? Deixa a gente falar, ó, uma dica Porque a galera fala muito agachamento Ah, agachamento é o melhor Concordo Em paz Que, por exemplo, vamos supor, você pega um vovô Ele precisa melhorar quadríceps Às vezes o possível é que ele é bom Então a gente tem que focar no quadríceps Qual a gente tem que focar no quadríceps? Extensório Extensório Você tem que focar, o seu quadríceps é bom Você tem que focar no posterior Então, por que que o agachamento não é tão bom pra você? Porque eu vou roubar no quadríceps Você vai jogar tudo no quadríceps Entendi Porque o seu posteiro é fraco Entendi Aí toda vez que eu for fazer agachamento Quadríceps, quadríceps, quadríceps Vai pegar muito pro seu quadríceps Quando meu treino normal, se você fosse eu, você começaria Jogar, eu ia jogar Flexor até a morte Flexor E depois fazer agachamento Com as 20 séries de flexão 20 séries? 20 séries? 20 séries de flexão E depois você vem aqui Se sobrar Se sobrar Se sobrar Não sobra não Só 20 séries Aí você faz um agachamento Só pra nem perna Mas eu vou ter fé Tipo 10 séries deitado 10 séries sentado É, tipo isso Vou fazer em pé também, né? Vou ter que fazer Os leg da morte também 27 É a mesma dica que eu passei pro vovô Vai fazer Extensora até a morte Extensora até a morte Depois você preocupa com agachamento Com leg E eu fazer o quadríceps Porque eu preocupava muito com agachamento Eu também Sempre agachamento Você acaba roubando com a parte da perna Que você tem mais força Então Você quer só quadríceps Se você tem os dois ruim Os dois ruim Aí sim, agachamento E é o que vai te dar um volume Como um todo Mas se você Ah, meu quadríceps é muito bom E o posteiro é muito ruim Flexor Ou extensora Vou fazer isso aí, pai Vou fazer Pegar a roupa daí Sem banco, Marco Sem banco Sem banco Sem banco Sem banco, Marco Fica não Sem banco, Marco Sem banco Você não vai nem encostar no banco Não Olha o que ia ser Ele é baixinho, mano Aqui, ó Ele é baixinho, mano Marco, ó Eu achei que ia ser um banco aqui O Lely está tirado hoje, hein, Fih? É esse aqui, ó Cidadão, Fih É pra descer lá embaixo Eu quero ver o Marcão no fogo de novo, velho Eu já vi o Marcão 100%, pai Agora ele não está nem nos 50% ainda Marcão no 100% ninguém pega, não Chega nem perto, velho Eu quero ver o Marcão de novo, pai O que é o seu trapézio, mano? É maior que a almofada, sabe? Olha isso aqui É maior que a almofada, mano É aqueles negocinho de pescoço você botar em aeroporto É verdade Esqueci o nome Esse cara tá querendo me pegar mesmo 60%? Lindo de ouvir 60%? O Lindo de ouvir 60%? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 60%? Vamos começar a aquecer, né? O que é isso? O músculo está bem trapado, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá E detalhe Pós-campeonato 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 Nós estamos na fraqueza Nossa senhora Fraqueza Agachando com 60 quilos cada lado Pós-campeonato 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 Nossa senhora Eu até esqueci Acho que eles vão botar 50 agora Dá o taco Mais furto 60 pra mim aí já fodeu Né? Esses caras Vamos lá Vamos lá Caralho, vovô Caralho, vovô Você tá assim Não, eu sei Você tá Mesmo assim, vovô Pô, você competiu ontem É, tá Eu tô fraco Tá fraco Eu não sei Eu tô tirando Eu sei que você não tá tirando onda Mas eu tô impressionado, velho Caralho, velho Desce, foi desce limpa Não Não foi desce Tipo assim Sem esforça Limpa Sem esforça Explica um pouquinho a sua rotina de trabalho aí A noite inteira, velho A safra lá Deu a safra lá agora, né Aí, uns dias Chega lá 150 120 caminhões E carreira Carregado de sódio Eu tô sendo descarregado Então eu tô trabalhando toda noite Um período de 12 horas por noite Chega às 7 Chega às 7 E sai às 7 horas todo dia E aí é vigilante Eu sou vigilante, né A gente trabalha lá Na vigilância E é dando anúncio Porque eu Do primeiro ponto Eu acho que isso influencia muito E a falta de sono Eu acredito que a falta de sono É o principal pra gente ter Certa deficiência de músculo também, né Porque É feito assim Pela idade Né E pela carga De 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 Eu acho que Toda pessoa Deveria Pelo menos uma vez Treinar com o vovô Pra entender Que que é uma pegada Old school de verdade Um treino Que independente Se for vinte, trinta séries Ele não vai reclamar Ele não vai chorar Independente Se ele tenha dormido Duas horas por noite Apenas duas horas Que é o normal dele, tá Ele Confessou pra mim Que ele tinha dezesseis noites Sem dormir com a esposa Estava afetando o mental Então Por conta do trabalho, né E aí Cara Eu Eu sou a prova viva De que aquilo ali É esforço Diário, velho É disciplina Determinação Porque eu encontro com ele Na academia A gente puxa o treino E são duas horas De paulada Treino old school Treino na pegada Assim Que vocês tão vendo aí Sem chorar Sem reclamar Sem falar que tá cansado E se falar Vamos pôr mais vinte Vamos pôr mais Ele vai fazer, velho Ele vai fazer, entendeu? Então vambora, Marcão Você tá descansando demais, velho Bora Que lindo Caramba Vai 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 Quanto você fez, pai? Seis Só pra saber E bate essa barra aqui Bum leve Bum E bate essa barra aqui, tá foda Só não lancha com o dinossauro, já que é caminho Ó Ixa Tá fácil, tá fácil Aí não tá fácil Vamo 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 Mais uma, vai Eita Tá leve Hoje é o dia, Marcão Hoje é o dia Finalmente Vou ganhar dentro de casa Jogando fora de casa Finalmente chegou meu dia de glória É Claro, eu sim É É É É Representando uma categoria máster ali Se ontem você teve seu representante, hoje eu tenho o meu É Vamo Para pra tivés não É 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 Eita porra Só pra falar Pelo que eu saiba, deixa eu falar uma coisa Sabe, tem um cara que eu conheço Que me disse uma frase, vovô Um dia eu perguntei assim, poxa, eu vou diminuir o peso Um cara me falou uma frase assim O peso aqui nessa academia só sobe, não diminui não Não sei, cara doido Marcão dos venenos O peso só sobe, não diminui Muita gente fala assim Ah, agachamento tem que ser lá embaixo Tem que encostar a bunda no chão Um, mobilidade Pessoa que não tem mobilidade não tem que agachar lá embaixo Não adianta Ela tem que trabalhar a primeira mobilidade Pra aí começar a agachar lá embaixo Então você tem que entender A necessidade do atleta Ou do aluno que for Então a diferença de fazer num banco Desse e num banco desse É a ativação também da musculatura Pro vovô Seria excelente Um banco mais alto Que vai fazer ele focar mais no padrins No padrins Quando você desce mais Ativa mais glúteo e posterior Com certeza o vovô tem um glúteo muito forte Muito forte Ele rouba no exercício pro glúteo Então se ele fizer um movimento um pouquinho mais curto Ele não vai ativar o glúteo Ele vai sentir que vai pegar mais no quadríceps Então você vai conseguir ainda Focar mais ainda no quadríceps Então você fazer o seu treino lá Extensor Massacra o seu quadríceps lá Depois você vem aqui Não vai precisar baixar muito o peso Porque você vai descer menos O seu amplitude vai ser um pouco menor Então você vai continuar botando muita carga Mas com uma amplitude um pouco menor Pra jogar essa força toda mais no quadríceps No quadríceps Beleza Beleza Vou pegar a dica aqui E vou executar na minha academia lá Socar a peso e ficar aqui Curtinho Um dia só no joelho Entendeu? É o que? É trabalhar a mobilidade Pra você conseguir descer Tchau Tchau Tchau